O ministro repetiu a declaração polêmica para a nossa equipe. Temos que parar de fingir que pagamos os médicos e eles têm que parar de fingir que trabalham. Ou seja, esse pacto do paga pouco e trabalha pouco não serve para a saúde brasileira. Nós vamos garantir que o médico esteja durante todo o período na unidade básica de saúde. O Conselho Regional de Medicina do Paraná reagiu ao que disse o político. Nós não aceitamos isso. A classe médica do país inteiro se insurgiu contra essa declaração, posto que os médicos vêm prestando um grande serviço à sociedade. Uma das soluções apontadas pelo Ministério da Saúde é a implantação do SEMA de biometria, para garantir a presença dos médicos. Segundo a pasta, a efetividade está em menos de 30%. O que quer dizer que 7 em cada 10 médicos não tem a presença necessária no atendimento pelo SUS. Para o governo, esta é uma das principais causas de filas nos hospitais e postinhos. E com tanta gente na espera, o tempo médio das consultas precisa ser menor, o que tem gerado insatisfação. Ah, é... minutos, né? Você acha que esse tempo é suficiente? Claro que não. Ah, poderia ser maior, né? Está faltando um pouquinho mais de atenção. Com certeza. Os médicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde na rede de atendimento básico são contratados de duas formas, trabalhando quatro horas por dia ou então oito horas. Nesse período, devem fazer o atendimento das pessoas que buscam esses locais. Uma outra parte da entrevista, o ministro chamou a atenção, quando ele diz que o Ministério da Saúde deve baixar uma portaria determinando que cada consulta tenha no mínimo 15 minutos, o que também gerou polêmica entre os médicos. O tempo necessário para ultimar-se uma consulta é variável pela gravidade do paciente, pelas condições do exame. Em Cascavel, no oeste do estado, o sistema de ponto biométrico foi implantado há alguns anos. O equipamento facilitou a descoberta de fraude nos atendimentos de profissionais que iam para as unidades, mas não prestavam o serviço. Entre a polêmica de mais atenção nas consultas e a cobrança por estrutura, esse senhor resume o necessário. Melhoria constante do governo e dos profissionais da saúde. Podia melhorar um pouco? Eu acho que sim, depende do pessoal, o atendimento, a vontade das pessoas.